Olá todo mundo, eu sou o Dinho e vim honrar com a tradição de final de ano desse canal, aliás, tradição de todo ano, que é postar vídeo uma vez por ano, sempre no final do ano. Tá, não é bem uma tradição, mas é o que tem acontecido nos últimos anos. Então, bora lá. Vejam só, ano passado eu passei virado de ano sozinho, solitário, triste, em casa, cozinhando e, adivinha só, é, eu tô sozinho de novo, pra variar um pouquinho. Vejam só que novidade, né? Né? Variável. Pô, não é virada de ano ainda, cara, ainda faltam as horas. Calma, calma com os frugueses. Cara, esse ano foi uma bosta pra muita gente. Teve quem perdeu a casa, o cachorro, o carro, o dinheiro da carteira, o celular, o encontro dos sonhos, a namorada. Teve até quem perdeu o rumo da vida, eu tenho que dizer que esse fui eu. Sim, perdi o rumo da vida. Tá dizendo o que, né? Cara, 2017 foi tão ruim, tão ruim, que o ano chorou quando acabou. É sério, caiu uma chuva violenta ali fora agora. Cara, 2017 foi tão ruim, que o Brasil trocou o funk pelo K-pop. Que tem lógica. Trocou a merda por outra merda maior ainda. Cara, 2017 foi tão ruim, tão ruim, que o Facebook estuda como excluiu o ano da linha do tempo, porque não tem condição, cara. É uma merda. Tá lá só ocupando espaço à toa de desgraça, do início ao fim. 2017 foi tão ruim, que o melhor show da virada foi o da Joelma em Brasília. É, 2017 foi tão ruim, que após a meia-noite, foi rebaixada e virou 2016. 2017 foi tão ruim, que acabou num domingo, cara. Como é que pode? 2017 foi tão ruim, que Chester Bennington não aguentou e se matou. Tá, eu sei, foi uma puta piada bosta, mas ele não aguentou 2017. Ah, é aquele momento lindo de quando o relógio bate meia-noite, todo mundo faz promessas. Que ano que vem eu pertenço? Que ano que vem eu vou lá de emprego? Que ano que vem eu vou viajar mais? Que ano que vem eu vou cuidar mais da família? E adivinha, em novembro tá todo mundo lá na internet publicando textos de Foda-se esse ano! Não fiz merda nenhum ano que vem eu faço. É sempre assim, cara. É sempre assim. Por exemplo, eu prometi que esse ano eu compraria o PlayStation 4. Eu comprei? Não comprei. Tô julgando o returismo? Não tô. Por quê? Porque eu fui um tabaco, porque eu fiz uma promessa, só que não compriu. Fazer o quê, né? Ah, isso falando um pouco sério agora. Eu vou fazer promessa de verdade esse ano? Vou fazer em vídeo pra ver se eu lembro que eu fiz a porra da promessa que eu sempre esqueço. Bora lá. Prometo que em 2018 eu vou fazer o canal de jogos, que é o que eu mais publico vídeos, tá? Pra lá assistir? Vai crescer sem que eu tenha que, sei lá, mergulhar na banheira de Nutella ou cortar o meu braço com uma faca que é papelata idiota esse. Ou que eu tenha que me submeter a fazer desafios ridículos que as pessoas sugerem e eu escolho o mais idiota possível pra fazer, como levar pra casa de uma cobra. Em 2018 eu dou um jeito na minha vida. Eu pego o primeiro avião pra fora desse país e vou pra algum lugar onde eu não gaste 10% de tudo que eu ganho só pra poder comer durante a semana. Isso. Em 2018 eu prometo ser alguém mais legal pras pessoas. Tá, eu prometo tentar ser alguém mais legal. Em 2018 eu faço o que eu não fiz em 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 15, 16 e 17. Tá, eu vou fazer, tá? Prometo que eu faço. Então alguém sabe o que eu tô dizendo que eu vou fazer. Então é isso, galera. Feliz Ano Novo pra todo mundo e até o ano que vem. Eu acho que eu vou abrir o olho. Eu não tô conseguindo enxergar. Valeu, galera. Até mais. Tchau.